Fala, turma! Vamos para a nossa segunda aula de conjuntos hoje. Bom, a gente viu na aula passada alguns exercícios envolvendo o diagrama de V, dos conjuntos. Agora a gente vai ver que, para a gente fazer aquelas contínuas, existe uma outra maneira, que é uma fórmula que indica o número de elementos da união entre dois conjuntos. Está aqui, essa fórmula aqui, n de A união com B é igual a na mais nB menos n de A interseção B. Qual seria a explicação dessa fórmula? É bem tranquilo, imagina aqui um conjunto A e imagina o conjunto B. Eu quero saber qual o número de elementos da união. Então, vai ser todo o conjunto A mais todo o conjunto B. Qual é o problema de eu fazer só o Na mais o NB? Qual é o problema? O problema é que esse cara aqui de dentro, que é a interseção, ele está sendo contado duas vezes. Quando eu pego todo A, ele está dentro. Quando eu pego todo o conjunto B, ele também está dentro. Então, eu estou contando ele duas vezes. Então, isso vai dar erro. Então, como eu estou contando duas vezes, eu tenho que subtrair pelo menos uma vez dele. Está aqui, eu subtraio da interseção. Então, quando eu subtraio, aí vai dar certinho o número de elementos da união. Então, é Na mais NB menos A interseção B. Aí vem a pergunta, isso só vale para dois conjuntos? Não, vale para três, vale para quatro. Só que aí são outras fórmulas. E aqui eu tenho para três conjuntos, olha, A, B e C. Então, eu tenho uma fórmula já maiorzinha, né? Na mais NB mais NC menos Na interseção B, A interseção C, menos NB interseção C, menos N, A interseção B. Está faltando interseção bem aqui, tá? Aqui é A interseção B interseção C, tá bom? Só corrijam lá. Tem uma interseção bem aqui no meio, tá? Então, isso aqui é o número de elementos, tá? Quando eu tenho três conjuntos, a gente representa assim pelo diagrama de V, tá? Assim que a gente representaria com três conjuntos, A, B e C. Essa aqui é a interseção dos três, olha, seria esse cara aqui no meio. Fechou? Então, bora fazer um exemplo? Bora pegar a última questão da aula passada. A gente resolveu utilizando o diagrama de V. Agora, vamos resolver utilizando essa fórmula bem aí, tá? Que a gente acabou de aprender. Vamos tentar representar ela, então, né? Em uma sala de aula, dez alunos gostam de matemática, dezesseis gostam de arte, cinco gostam das duas disciplinas e oito não responderam, tá? Então, como é que a gente faria aqui? Quantos alunos há na sala? Primeira coisa, a gente tem que achar o N de A união B. Isso aqui vai ser o N de A, vamos usar a fórmula, tá? Mais NB, mais o N de A interseção B. Desculpa, mas não, olha lá. Aqui é menos, pessoal. Só para ver se vocês estavam prestando atenção na aula. Aqui é menos. Vou fazer de vermelho aqui, que eu acho que fica melhor, dá mais destaque. E aí, quem é quem, pessoal? Vamos lá. O N de A, eu vou dizer que é o pessoal da matemática, que gosta de matemática, né? O N de A vai ser o pessoal que gosta de arte. Então, eu quero calcular a união deles, quero saber quantos alunos tem na sala, né? Então, o N de A vai ser o matemática, matemática é dez, né? Então, no lugar do N de A, eu vou colocar o dez. O NB é o pessoal que gosta de arte, cadê? Dezesseis. Então, no lugar do NB vai entrar dezesseis. Menos a interseção. A interseção é o pessoal que gosta das duas disciplinas, né? E aí é cinco, olha. Cinco gostam das duas. Então, aqui vai entrar o cinco. Então, vai ficar vinte e seis, menos cinco vai dar vinte e um. Beleza, só que ele quer saber qual o total de alunos na sala. Esse vinte e um aqui é o total, que gosta de matemática e de arte. Só que lembra, te lembra, que tem oito. Oito pessoas não responderam. Então, eu tenho que somar esses oito, tá? Então, vai ficar vinte e um mais oito igual a vinte e nove alunos, que é o total da sala. Fechou, pessoal? Então, você tem duas maneiras de fazer. Ou você usa o diagrama de Venn, ou você utiliza essa fórmula. Se eu quisesse fazer o diagrama de Venn, sem problema. Faria aqui, olha. Conjunto A é matemática, conjunto B é arte. Aí, colocaria aqui no meio cinco. Aqui entraria cinco, né? Que dez gostam de matemática. A gente já fez isso na aula passada, tá? E aqui entraria quanto? Dezesseis de arte, né? Dezesseis menos cinco dá onze. Cinco mais cinco, dez, mais onze, vinte e um. Tá aqui, olha. Os mesmos vinte e um. Quando eu somo todos esses caras bem aqui, tá? Dá vinte e um. E aí, a gente tem que complementar com os oito, que não responderam. Vai dar vinte e nove, né? Fechou? Ou usa um, ou usa outro, tá? Ou o diagrama de Venn ou a fórmula. Tanto faz. Pessoal, vamos ver agora conjuntos numéricos. Vocês vão ver que agora vai ficar mais tranquilo a coisa, né? Eu acho, pelo menos, né? Relembrando aí, o conjunto dos números naturais. Esse aqui eu coloquei até dancinha, né? De tão fácil que ele é, tem até dancinha pra ele. Quem são os naturais, pessoal? O zero, o um, o dois, o três, o quatro. E aí, por aí vai, né? O conjunto infinito. Só lembrando que o subconjunto dele é esse cara bem aqui, olha. Esse aqui, quando tu coloca um asteriscozinho, significa que tu vai tirar o zero do conjunto, tá? Aqui, nesse caso, então, eu tirei o zero. Um exemplo aí seria uma fita métrica, né? De exemplo, de aplicação de conjunto dos números naturais. Vamos supor que tu vai fazer uma medida apenas em centímetros. Isso aí vai ser um exemplo de conjunto dos números naturais, né? Tu vai usar um, dois, três, quatro centímetros. 100 centímetros, que seria um metro. Mas, enfim, tu não vai usar milímetros. Eu estou pegando um exemplo só em centímetros, tá? É um exemplo de conjunto de números naturais. E os inteiros, pessoal? Lembra dos inteiros? Os inteiros você vai pegar agora, além dos naturais, tu vai pegar os números negativos. Menos cinco, menos quatro, menos três, menos dois, etc. Também, ele vem lá do menos infinito. E aqui é a mesma coisa, né? Quando eu pego, quando eu coloco um asteriscozinho nele, aí eu tiro o zero, tá bom? É um outro subconjunto dele. Exemplo aí, a temperatura negativa de uma cidade. Menos três graus aí, tá aparecendo. Um exemplo de número inteiro. E os racionais? Os racionais, olha, observa, tá? A simbologia, tá? O naturais é um cara desse tipo, os inteiros é um cara desse tipo, e os racionais a gente chama de Q, tá? Um cara desse tipo aí. Bom, os racionais seriam os números que a gente pode escrever em forma de fração, pessoal. Obviamente que o denominador tem que ser diferente de zero, né? E o numerador também, tá? Na verdade, o numerador não precisa ser diferente de zero, ele tem que ser um número inteiro, tá? Então, da mesma forma, os racionais, com asterisco, né? Eu excluo o zero. Aqui é difícil representar o conjunto, porque ele envolve várias frações, né? Então, é até difícil para eu representar. Mas ele é um conjunto assim, dessa forma, né? Ele é X tal que X é igual a A sobre B, com A pertencente aos inteiros, e o B pertencente aos inteiros, exceto o zero. O zero nunca vai entrar no denominador, né? Exemplo aí, eu não posso deixar de pensar numa pizza, porque a gente está falando de números fracionários, tá, pessoal? É fração. Então, sempre que a gente vai dividir uma pizza, a gente está falando de fração. E aqui, dinheiro. Também não posso deixar de pensar em dinheiro, pessoal. Isso aqui é um número racional. R$ 5,50 é um número racional, pessoal. Por quê? Porque é um número decimal. Decimal a gente transforma para fração, tá bom? E aqui eu tenho o conjunto dos números irracionais, tá bom? Eles não admitem uma representação decimal exata. Eles possuem infinitas casas decimais, tá bom? Eu não estou falando de dízima periódica, tá, pessoal? Então, dízima periódica, ela é um número racional, por exemplo. Quando eu pego aqui 0,999999, lá. Isso aqui é um número racional, tá? Isso aqui é a mesma coisa, a gente representa assim, né? Mas isso aqui é a mesma coisa que 9 sobre 9, que é igual a 1. 1 é um número racional, ou inteiro, ou natural, tá? Então, a dízima não entra. O que é um número irracional? Exemplos aqui. O π, pessoal, lembra do π? Comprimento da circunferência é igual a 2πr. Significa isso? Significa que se eu pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo 2r, que é o diâmetro dela, eu vou sempre ter esse número π. 3,14159265 e por aí vai. São infinitas casas decimais. O número φ, 1,61803, é o chamado número de ouro, tá? Ele é o número que está presente em várias situações da natureza. Ele é chamado de o número de Deus, inclusive. Ele é o número divino. Tem várias situações que ele está presente. O raiz de 2. O raiz de 2 seria a diagonal de um quadrado de lado 1, tá? E o número neperiano, que é o E, né? É o de Euler também, que chama. Que é o 2,7182. Esse aí a gente vai estudar muito. Quando a gente chegar lá em função exponencial, logarítmica, a gente vai estudar muito esse cara bem aí, tá bom? Mas são exemplos de números irracionais, tá? E se eu tiver um irracional, um número inteiro dividido por um número irracional também vai ser irracional, tá bom? E, finalmente, eu tenho o conjunto dos números reais, que é a reunião dos racionais com os irracionais, tá bom? Da mesma forma, todos os conjuntos, quando eu coloco esse asteriscozinho, eu estou excluindo o zero, tá bom? E aqui uma representação. Olha, eu tenho primeiro aqui os naturais. Os naturais, eles cabem dentro dos números inteiros, ó. Ele está aqui dentro do inteiro. E esses dois, o inteiro e o natural, eles cabem dentro do racional. Já o irracional, não. Ele está fora de todo mundo. Ele não tem nada a ver com o natural, com o inteiro, com o racional. Ele está fora. E quando eu reúno o irracional com o racional, eu tenho o número real, tá bom? Bom, eu vou só comentar que, além desses, tem um outro conjunto que a gente não vai estudar agora, mas que ele engloba todo mundo, ele é o maior de todos, que ele é o conjunto dos números complexos. Não vamos estudar isso, tá? Não se preocupem. Mas só para vocês saberem que tem um outro maior. Pessoal, muito importante isso aqui agora. Vamos estudar intervalos. Isso aqui é um negócio que vocês têm que fazer exercício, porque não é fácil de gravar, tá? Vamos começar a entender. Intervalo aberto. Então, eu represento aqui uma reta real. Essa semirreta aqui, ela é uma reta real. Imagina aqui dentro, está todos os números reais, tá? Está aqui o menos 5, o menos 4. Imagina uma reta aqui que está todos os números. O menos 3, o menos 2, o 0, o 1, o 2. Não só eles, mas está os irracionais, está os racionais, está todo mundo aqui dentro. Então, aqui, eu tenho um intervalo. Aqui, o A pode ser um número qualquer, tanto negativo como positivo, e o B também. Ele é um número real, tá bom? Eu tenho um intervalo AB. Como é que a gente lê isso aqui? Isso é igual a X, pertence aos reais, tal que X está entre A e B. Ou seja, o X pode ser qualquer número aqui dentro, é um intervalo. Eu tenho infinitos números aqui dentro, tá, pessoal? E o X está aí dentro. O X pode ser qualquer um. Esse cara aqui é o tal do meu conjunto universo, que eu falei para vocês lá na primeira aula. Aqui, eu defini como os reais, mas pode ser que o cara venha em uma questão e defina... Ah, é só os números naturais. Não, agora eu não quero. Agora eu quero só os números inteiros. Então, isso é meu universo. Eu que defino. Nesse caso aqui, eu estou falando de reais. Aí, só um detalhe, pessoal. Aqui, está vendo que tem uma bola aberta? Significa o quê isso? Significa que se eu tiver aqui, olha... Sei lá, o A fosse... Imagina que o A é menos 2 e que o B é 3. Significa que o 3 é um extremo, mas ele não está dentro do intervalo e nem o menos 2. A gente chama de intervalo aberto. Deu para entender? Vamos supor que fosse X pertencente às naturais, tal que o X está entre menos 2 e 3. O que é que significaria dizer? Agora, eu estou trabalhando só com o natural. Significa dizer que o meu conjunto seria o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Esse seria o meu conjunto. O 3 não entraria e nem o menos 2. Por quê? Porque aqui é bola aberta, é um intervalo aberto, ele não entra. A gente representa ele por um parênteses ou a gente pode representar por um colchete aberto. Assim, olha. Pode representar assim também. Ou tem essa representação aqui, olha. O A é menor que X, menor que B. Significa que o X está entre A e B. E o intervalo fechado? Qual é a diferença do intervalo fechado? A mesma coisa. Agora, olha. Observa que eu não tenho mais parênteses e que esse colchete agora está para dentro. Ele está fechado lá para dentro. Ele está trancando aqui o A e o B. Qual é a outra diferença aqui? Aqui agora, ele vai ser menor ou igual. Esse símbolo bem aqui, tá? O X é maior ou igual a A, o menor ou igual a B. Assim que a gente lê. Então, agora, observa que tem esse símbolo bem aqui. Aqui não. Aqui é só o símbolo do menor. Tá bom? Aqui é menor ou igual. Observa bem. O menor ou igual vai ser quando tiver intervalo fechado. Significa o quê agora? Que agora, se eu tiver aqui o menos 2 e o 3, e eu colocar aqui o menos 1, o 0, o 1 e o 2, significa agora que o menos 2 e o 3 estão dentro do meu conjunto. Entenderam, pessoal? Bola aberta. Isso aqui é só um extremo. Ele está fora do conjunto. Bola fechada. Esses caras pertencem ao conjunto. É isso. E aí, tem a variação, né? Se você entendeu esse, você não vai ter dificuldade para entender as variações. Nesse exemplo C aí, o intervalo é fechado à esquerda. Agora, só vou fechar esse cara. Só esse cara bem aqui está dentro do conjunto. Esse aqui, esse extremo está fora. Então, como só esse cara está dentro, só aqui que vai entrar o menor ou igual. Aqui vai entrar o... Simplesmente só o menor. E observa a simbologia, olha. Só o A que está fechado aqui, o cochete. Esse aqui está aberto, tá bom? E aí, a gente vai variando, pessoal. Aqui, intervalo fechado à direita e aberto à esquerda. Esse aqui está aberto, esse aqui está fechado. Sempre o fechado vai ser o menor ou igual. O que estiver aberto, eu vou usar só o menor. O fechado, parêntese para dentro. O aberto, eu vou usar... Desculpa aqui, o cochete para dentro, né? Cochete. O fechado, ou eu vou usar um parêntese, ou eu vou usar um... O aberto, ou eu vou usar um parêntese, ou eu vou usar um cara aberto aqui, né? Vê se o... Vê se o sistema deixa aqui eu colocar, né? Assim, ó. Vai ficar assim, ó. É uma outra maneira de representar, tá? Um cochete aberto, porque esse lado aqui está aberto e desse outro lado aqui ele está fechado. Fechado é para dentro, aberto é para fora. Vamos lá. Semirreta à esquerda fechada de origem B. Aí, pessoal, ele pode vir também lado menos infinito, ó. Ele veio lado menos infinito, pá! Então, está aqui, ó. Menos infinito eu vou usar também, aberto, tá? O menos infinito e o mais infinito sempre vai estar aberto, tá? Aqui o B é fechado, ó. E aqui o B é aberto. Só presta atenção na simbologia. O fechado é menor ou igual, o aberto é menor. Aqui o contrário, ele vai para o mais infinito, né? Para cá é mais infinito. O mais infinito e o menos infinito sempre vão ser abertos, tá? Sempre vão ser abertos. E aqui eu tenho a reta real, né? A reta real significa tudo, do menos infinito até o mais infinito aberto. Que a gente representa também pelo R de reais, né? Então, vamos começar a representar esses intervalos, né? Aqui está o gráfico deles. Então, vamos lá, olha. De menos 4 até 2, pessoal. Olha como é fácil. Como é que eu represento isso? O menos 4 fechado, pessoal. Bola fechada, tá fechado, olha. Tá pintado, né? Vai ser do menos 4 até o 2 fechado. Ou posso colocar do menos 4 até o... 2 e aí, como ele está fechado, ele vai ser menor ou igual, né? Nem vou colocar... Eu posso colocar daquela forma, tá? Nem vou colocar para a gente ganhar tempo aqui. x pertence ao reais, tal que x está entre menos 4 e 2, tá? Certo é colocar tudinho, mas vou colocar só assim. O próximo, vamos lá. O 1 está aberto, pessoal. Aqui é de 1 até o mais infinito. Ele vai embora, só que o 1 está aberto. Eu vou usar o cochete. Poderia usar o parênteses, professor? Poderia. Só que o 1 aqui, ele está aberto, tá? 1 até mais infinito. Ou poderia colocar simplesmente x maior do que 1. Maior ou maior ou igual? Maior, né? Por quê? Porque a bola aqui está aberta. Próximo. Vem lá do menos infinito até o 1. Então, vem do menos infinito até o 1 fechado. Ou seria x menor ou igual a menos 1. Menor ou igual porque está fechado, tá? Próximo, do meio até o 3. Seria... O meio está aberto. Então, eu vou colocar parênteses para fora. Do meio até o 3. O 3 está fechado. Próximo aqui. Tudo fechado, né? Menos raiz de 3 até o raiz de 3. Tudo fechado. E aqui, o próximo, tudo aberto, né? 0,75 até... Vou botar um ponto e vírgula aqui para não confundir. Até o 0,90. Tudo aberto, tá? Fechou, pessoal? Aqui, agora, eu quero o contrário. Eu tenho um intervalo e eu quero que a gente represente graficamente, né? Vamos lá. Graficamente. Tu traça a reta real. Eu quero x entre menos 1 e 3. Vamos supor que o 0 estivesse aqui, olha. Menos 1. Observa, pessoal. Ele quer aberto aí. Entre o menos 1 e o 3. E aí, eu faço o completo aqui, tá? Só para marcar aqui dentro. A gente faz assim, olha. Para representar que ele está entre menos 1 e 3. Letra B. De menos infinito até o 2. Marco aqui um 2. E eu venho lá, puxando lá do menos infinito. Pergunta. É bola aberta ou fechada? Olha aqui, o parênteses. O parênteses não, o cochete. Ele está para dentro. Toda vez que estiver para dentro, ele é fechado. Então, eu tenho que pintar aqui. É fechado. Aqui é tudo fechado, ó. Menos 3 até meio. Então, de menos 3 fechado. Até meio. Aí, a gente marca aqui, ó. De 2 até 7. Vou fazer o último aqui. Os outros vocês fazem depois aí, ó. Colocar aqui o 2 até o 7. Vamos ver quem é que é fechado. Só o 2 aqui que está fechado. O 7 está aberto, ó. Só vou pintar aqui, ó. O 7 é aberto. A letra E, a letra F, eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Qualquer dúvida, é só mandar um WhatsApp lá que eu respondo. E aqui, vamos fazer agora operações com esses intervalos de interseção, união e diferença. A gente viu lá na primeira aula, tá bom? Eu tenho o A, um intervalo entre menos 1 e 1. E eu tenho o B, um intervalo entre 0 e 5. Então, a interseção B. Como é que eu vou fazer isso aí, pessoal? Primeiro, eu escrevo o conjunto A, tá? Ele está entre menos 1 e 1. Está aqui, ó. É menos 1 e 1. Depois, eu escrevo embaixo o conjunto B. Ele está entre 0 fechado e 5 aberto. E aí, eu vou fazer a interseção na letra A. Interseção vai ser tudo que está no A e que está no B ao mesmo tempo, ó. Então, a gente vai baixar aqui, ó. O 0 está nos dois? Tá. O 1 está nos dois? Ele está no B. No A, ele é aberto. Então, ele tem que ficar aberto, porque no A ele é só uma extremidade. Ele não está no A. Ele é só extremidade. Então, fica aberto. Então, esse cara aqui, olha, ele está no B, mas não está no A. Ele não entra na interseção. E esse cara para cá está no A, mas não está no B. Também não entra na interseção. Então, a interseção B vai ser esse intervalo de 0 fechado até 1 aberto. Está aqui, ó. 0 fechado até 1 aberto. Letra B, ele quer agora a união. Eu quero tudo que está no A e no B. Então, eu vou pegar o extremo dos dois. Olha, o menos 1 é o extremo. Até o extremo aqui do 5. Eu vou pegar tudo, pessoal. É a união. É tudo que está nos dois. Então, vai ficar do menos 1 aberto até o 5 aberto, que são os extremos, tá? Está aqui a resposta. Por fim, aqui a letra C, né? Do menos 1 até o 1. Repito aqui de novo, o conjunto A, o conjunto B. E agora, quem é a diferença, pessoal? Diferença. A menos B. Anotem lá. Tudo que está no A e não está no B, pessoal. Então, tudo que está no B já está fora. Tudo que está no A e não está no B. Tudo que está no B já está fora. Quem é que está no A e não está no B? O zero, ele está no B. Então, eu tenho que botar de bola aberta. Então, seria aqui o zero aberto. Por quê? Porque ele está no B. Ele não pode entrar. Tudo que estiver no B não pode entrar. E esse cara bem aqui é justamente o cara que está no A e não está no B. Está aqui. Vai ser de menos 1 a zero. Fechou? O último exemplo que está ficando, está se estendendo na nossa aula já. O último exemplo. A interseção B. Vamos lá. Como é que eu faço, pessoal? Escrevo o primeiro conjunto A. De 2 até 4. Vamos definir aqui como sendo o zero. O 2 até o 4 vão estar para cá, né? Vai estar para cá, o 2 e o 4. É fechado ou é aberto? É fechado, os dois. Fecha aqui. Fecha aqui. O B. De 3 até 6. O 3 está aqui no meio, né? Fechado também, né? O 3 está bem aqui. O 6, sei lá, vai estar por aqui. Deixa eu marcar aqui de outra cor agora. Vamos lá. A interseção B. Agora eu vou fazer aqui embaixo. O A interseção B. Tudo que está no A e no B ao mesmo tempo. Olha, esse cara bem aqui. O 3. E esse cara bem aqui baixando no 4. Esse cara bem aqui está no A e no B ao mesmo tempo. Confere, pessoal. Porque, ó. Esse cara daqui para cá, ele está no B, mas não está no A. E esse cara daqui para cá, ele está no A, mas ele não está no B. Então, qual seria a resposta? Seria o intervalo fechado, né? De 3 até 4. Tá? Eu vou tentar fazer aqui embaixo mesmo, pessoal. Vamos ver se dá. Vamos fazer agora o A união B. Vou fazer logo aqui. A união B é só pegar o extremo dos dois lados. Olha, é tudo que está nos dois, não necessariamente ao mesmo tempo. Na verdade, a união B, a gente vai juntar tudo. Se eu for juntar tudo, eu vou pegar esse cara bem aqui, que é o 2. E vou pegar esse cara bem aqui, que é o 6. Agora eu vou juntar tudo. Acho que é ainda mais fácil, né? Então, vai ser do 2, o intervalo do 2, fechado até o 6, fechado. E, por fim, vamos fazer o A menos B. O A menos B, na verdade, é o que eu considero um pouquinho mais difícil, que é pensar naquela questão. Tudo que está no A e não está no B. Olha só, tudo que está no A e não está no B, pessoal. De cara, de cara, de cara, tudo que está no B tem que estar fora do A menos B, tá? Esse cara aqui todinho tem que estar fora do A menos B. Quem é que sobrou, pessoal? Sobrou só do 2 até o 3. Só que aqui, como está fechado, o 3 vai ter que ser aberto, tá? Porque ele não pode estar no B. Então, é tudo que está no A, o 2, até o 3 aberto. Tudo que está no B, ele já sai fora. Então, olha a dica aí. Toda vez que eu fizer o A menos B, tudo que está nesse cara aqui sai. Não vai entrar na resposta. Só vai entrar na resposta o que está no A, tá? Então, o 3 e o 6 saem todinho. Como o 3 fechado está no B, ele tem que sair da resposta. Ele tem que ficar aberto. Ele é só um extremo. Então, a resposta final vai ser de 2 fechado. Deixa eu fazer de azul aqui para manter. Ele vai ser de 2 fechado até o 3. Agora, observa que está aberto, né? Vai ficar aberto, tá? Aqui existe outra maneira de fazer, né? Tu poderia fazer também x menor ou igual, né? x está entre 3 e 4. x está entre 2 e 6. Sempre o símbolo de menor ou igual, tá? Tu nunca vai usar maior ou igual. E aqui, olha, poderia fazer assim também. 2. Só que aqui, como o 3 é aberto, aqui só vai usar o menor, tá? Valeu, turma! Ficou bem? Ficou um pouquinho de tensa a aula, mas está valendo. Próxima aula, a gente vai começar a função. E aí